Quero avisar vocês que ainda mais hoje temos aqui Caio César e Diego. Caio César e Diego são uma dupla em ascensão, nascer na sertaneja do Brasil. São irmãos nascidos em Cacondes. É, Cacondes é São Paulo? Agora eu não sei onde é que é Cacondes. É São Paulo, né? Cacondes, São Paulo, sim, é. A dupla revelação de Barretos foi em 2010. E o amor pela música começou desde quando eles eram crianças. E hoje eles colhem os frutos do grande sucesso. Será que eles estão por aqui já? Deixa eu dar uma olhadinha. Se eles estiverem aqui, a gente já bota eles no palco pra cantar pra gente. Já estão aqui, já. Vamos aplaudir então a dupla Caio César e Diego. Vem pra cá, Caio César e Diego. Vamos dar um rolo aí com Caio César e Diego. Vamos dar um rolo aí com Caio César e Diego. Vamos dar um rolo aí com Caio César e Diego. Vamos dar um rolo aí com Caio César e Diego. Vamos dar um rolo aí com Caio César e Diego. Não é que essa menina quer Sair pra dar loura, demorou, então já é Sente a pressão e tentação Que me ensaia só pra me provocar Tô sem noção, meu coração E para se ela começar a dançar Quero te levar pro santanejo Quero te encher de beijo E dançar a noite inteira sem parar Quero te levar pro santanejo E matar o seu desejo Vamos fazer o chicote estralar Louco, ela me deixa louco Completamente louco Se der mover eu vou te pegar Louco, ela me deixa louco Completamente louco Se der mover eu vou te pegar Quando é Que a gente vai dar um rolé Demorou, então já é Mas quando, quando, quando é Que essa menina quer Sair pra dar um rolé Demorou, então já é Quando, quando, quando é Que a gente vai dar um rolé Demorou, então já é Mas quando, quando, quando é Que essa menina quer Sair pra dar um rolé Revolou então já é Bora dar o rolê aí, moçada! Muito bem, Caio César e Diego Aqui pela primeira vez no Festa Sertaneja Bem-vindos! Muito obrigado, viu? Prazer imenso de conhecê-los aqui Vocês são lá de... Caconde Caconde, é interior de São Paulo É interior de São Paulo Caconde O nome é feio, mas a cidade é bonita Fica perto de onde, Caconde? Caconde é perto de Guaxupé Guaxupé Ah, tá Vamos dar um abraço pra todo o pessoal de Caconde Vamos aplaudir o pessoal de Caconde Interior de São Paulo que está nos assistindo Caio César e Diego estão aqui hoje pela primeira vez Tem um sanfoneiro também aqui Vem aqui no meio você Como é que você chama? Tudo bem? Danilo Danilo Vou pedir uma música pra vocês Que eu até queria cantar aqui hoje Mas aproveitar que vocês estão Aqui cantando ao vivo Aproveitar a banda Aproveitar depois também Que está presente os Los Castillos É sempre muito bom No programa Festa Sertaneja Receber O povo que faz sucesso O Caio César e o Diego É uma dupla que continua fazendo grande sucesso Depois de serem revelados em 2010 Barretos Tristeza do Jeca Lembra dessa música? Dá pra fazer um trechinho? Vamos fazer? Vamos lá? Ajuda nós aí Dá pra sair a banda aí? Dá pra me dar honra de cantar junto comigo? Vamos lá Segura Nesses versos tão sujeitos Minha bela, meu amor Pra você quer contar O meu sorvete e a minha dor Sou igual a um sabiá E quando canto é só tristeza Desde o barulho que está Nesta viola Canto e chego de verdade Cadê o barulho do Caio César e o Diego? Cala a tua Representa uma saudade Eu nasci naquela cena Num ranchinho, no beira-chã Todo cheio de mar Onde a lua faz clarão Quando chega a uma doada Arrumado a parada Principia o barulho do Caio César e o Diego? Canta com nós aí Vem, vai, vai Nesta viola Canto e gelo de verdade Cadê o barulho do Caio César e o Diego? Ao vivo no Festa Sertaneja Cantando o botão clássico Eu nasci naquela cena Num ranchinho, no beira-chã Todo cheio de mural Onde a lua faz clarão Quando chega a uma doada Lá no mato a parada Principia o barulho do Caio César e o Diego? Nesta viola Cada palma Cada palma Representa uma saudade Som de mim Ó, povão animado, né? Bovão, bom demais! Meu Deus do céu! Uma salva de palmas Para essa patéia linda, maravilhosa! Você sabe que... Só tem gatinha aqui, viu? Está cheio de gatinha De 90 anos para cima, meu filho Aqui, é Eu nunca vi Tanta gente Com tanta idade Que tem vindo aqui No nosso programa É E depois que eu conheci Elas estão durando 100 anos 110 É o milagre da multiplicação. É o milagre que tá acontecendo aqui. Gente, o Caio, César e Diego ainda continuam com a gente. O programa hoje está sensacional. Vamos aplaudir do Caio, César e Diego. Ninguém faz igual o senhor. Ninguém faz até hoje. Se eu fosse um passarinho Que iria voar no escasso E posar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Tu partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Coração já não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Oi! Que é na palma da mão! Oi! Que é na palma da mão! Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcamos a qualquer hora O encontro com você Oi! Segura o mestre de sete! Oi! Segura o mestre de sete! Segura o mestre de sete! O coração de açúcar O mestre de sete! O mestre de sete! O mestre de sete! E voce que a palavra é necessária O mestre de sete! Vamos aproveitar, vamos fazer um modão Telefone mudo Telefone mudo, vamos lá Vem aqui, vem pra mim vocês juntos Vamos lá Segura Oi Todo mundo junto aqui A palma da mão Tchau, tchau Caio César e Diego Nos castigos empadalecendo Tá tudo improvisado, nada combinado É assim que é bom Segura Segura Eu quero que risque meu nome da sua feita Esqueça o meu telefone e não me ligue Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Segura 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 Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre vi Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Segura Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode estar Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Para curar o seu tédio Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode estar Não pode estar Eu não vou pagar Tanto um momento feliz nas nossas vidas, cantando assim. Lá vai a xalana, em hoje se vai Riscando um remanso do rio Paraguai Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai louvando o meu amor Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai louvando o meu amor E se a xalana se for, ninguém me se despediu A xalana vai sumir do ladar, curva do rio E se ela vai vacuada, eu pensei que tem ação Fulho em greco, eu feri o seu pobre coração Cadê o barulho? Alô, Brasil! Lá vai uma xalana, em hoje se vai Riscando um remanso do rio Paraguai Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai louvando o meu amor A xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai louvando o meu amor E assim ela se for, ninguém me se despediu A xalana vai sumir do ladar, curva do rio E se ela vai magoada, eu pensei que sem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Uau! Bom demais!